Porsche PDK, é essa transmissão aqui. E toda vez que tem novidade dentro do grupo da Porsche, a gente sempre fica muito curioso para saber o que essa novidade vai trazer de desempenho extra na performance do carro, mas junto de todas essas novidades sempre também vem muitas dúvidas e um pouco de misticismo associado a como esse novo componente funciona e que tipos de manutenção sejam preventivas ou corretivas, esse câmbio ou essas outras tecnologias vão exigir no longo prazo se isso aqui na verdade vai ser um problema ou se isso aqui é uma solução definitiva. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do PDK, eu estou aqui com um PDK de primeira geração, vamos explicar um pouco como ele funciona, não é um bicho de sete cabeças, na verdade a gente já tem materiais muito parecidos com esse gravado aqui no canal de outros câmbios e vamos aproveitar o momento que agora a gente está fazendo a manutenção nesse câmbio para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ativa as notificações para você não perder os outros vídeos que a gente vai passar ainda de tecnologias da Porsche como desse vídeo. E também não esquece de deixar a curtida para a gente aí, a sua curtida vai ajudar muito. Primeiro que a gente sabe que o material desse câmbio é muito escasso, dá trabalho na verdade a gente gravar um vídeo, são poucas as oportunidades que a gente tem às vezes aqui no dia a dia da oficina, de parar um serviço e gravar e falar um pouquinho desse câmbio e a sua curtida vai ajudar esse vídeo a ser espalhado, você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e o algoritmo do YouTube vai fazer o resto do trabalho. Sem mais alongas, vem com a gente! Primeiro vamos falar sobre PDK, o que significa isso? P de Porsche, D de Doppel ou Dupla e Kuplung, seria acoplamento ou embreagem. Então Porsche Dupla Embreagem, uma tradução mais livre. Só que é mais fácil você entender como é que funciona esse câmbio do que falar alemão. E aqui a gente na verdade já tem muito material aqui no canal falando de câmbios de dupla embreagem e de como eles funcionam. Eu vou dar uma resumida, mas se você quiser saber um pouquinho mais, acessa aqui esses outros vídeos que a gente fala um pouquinho mais do funcionamento. Mas basicamente o que a gente tem aqui é uma transmissão cujos setores ou o projeto do câmbio é muito semelhante a um câmbio manual. Aquele câmbio onde você tem a alavanca, o trambulador de troca das marchas lá na sua mão direita e o pedal da embreagem, que faz o acoplamento e o desacoplamento da embreagem. Esse câmbio possui os mesmos setores do que um câmbio manual. Mas a grande diferença é que as trocas de marcha desse câmbio são feitos por um robô que a gente dá o nome de mecatrônica, que junta atuações mecânicas com sinais eletrônicos e faz as trocas de marcha por você. Então esse câmbio tem um robozinho que substitui a tua mão direita para fazer a seleção e o engate das marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até sétima nesse câmbio e também um outro robozinho que faz o papel do teu pé esquerdo lá no pedal da embreagem. E no caso, na verdade, é como se esse câmbio tivesse dois pedais de embreagem. Um para as embreagens de marcha ímpar e uma outra para outra embreagem de marchas pares. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E quando eu falo que esse câmbio tem uma construção muito parecida com o de um câmbio manual, eu não estou... não é à toa, na verdade. Se a gente pensar nas próprias engrenagens, que são as marchas, elas são idênticas, são engrenagens helicoidais. Cada marcha tem a sua engrenagem. A gente tem os sincronizados, que ajudam no acoplamento dessas engrenagens. O mecanismo que faz o acoplamento são garfos, que nem a gente tem num câmbio manual. Mas quem empurra esse garfo, na verdade, é um pistão hidráulico, certo? Ao invés de ser um cabo ou um varão. E uma outra diferença, é por ser um câmbio com duas árvores e duas embreagens, a gente tem, na verdade, uma divisão dessas marchas em dois eixos. Um eixo que vai ter as marchas ímpares, primeira, terceira, quinta e sétima, e um outro eixo que vai acoplar as marchas pares. A gente consegue ver esses eixos aqui na frente. Então, a gente tem as marchas ímpares, seria esse aqui, por exemplo, e um segundo eixo passando dentro, que seria da outra árvore, certo? Diferente, por exemplo, de um câmbio automático, que tem engrenagens planetárias, isso daqui é muito mais parecido com um câmbio manual. Aliás, diga-se de passagem, na geração 991, a versão manual desses carros, na verdade, é um PDK sem a mecatrônica, ou algo muito próximo disso. As carcaças é basicamente a mesma. Outros setores que a gente tem muito parecido num câmbio manual é a embreagem. Vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas ela está no mesmo local de uma embreagem de um câmbio manual. Lógico que o acoplamento dela é feito por pressão hidráulica, e são duas. A gente tem a caixa do diferencial traseiro. No caso, a gente está falando de um modelo turbo aqui, e esse carro é traçado pelas quatro. Então, aqui eu tenho a saída do eixo que vai para as rodas dianteiras. E, obviamente, no final, para a gente ter pressão hidráulica, para substituir o teu músculo da perna e do braço, que vai encaixar, que vai desacoplar a embreagem e encaixar as engrenagens, a gente tem uma bomba de óleo, que vai construir pressão. Ela está aqui dentro, movimentada por essa engrenagem que fica ali no pacote das embreagens. E aqui no final a gente tem a mecatrônica, que é esse robozinho que vai fazer, você vai receber esses sinais e vai entender que marcha que você tem que engatar, conforme as condições de uso do carro. Por fim, isso daqui é um câmbio manual de trocas automatizadas. Esse é o PDK. PDK tem P na frente, P de Porsche. Então, isso aqui é um câmbio da Porsche, certo? Mais ou menos. Na verdade, esse câmbio foi projetado e ele é fabricado pela ZF, que é uma das grandes empresas fabricantes de transmissões para veículos europeus. Esse câmbio aqui, específico, a gente está aqui na primeira geração e essa primeira geração era disponível em dois modelos, duas versões. A 7DT45 e a 7DT70. 7 de 7 marchas e o número 4570 correspondia ao limite de torque nominal, ainda não real, do qual as embreagens poderiam trabalhar. No caso dos modelos aspirados, os motores mais fracos, a gente tinha a versão 45. E no caso dos modelos turbo, a gente pulava para a versão 70. A única diferença desses dois câmbios era a embreagem que vinha aqui na frente. A embreagem do 70 era mais forte, aguentava mais carga. E mesmo reprogramando esses carros, dificilmente você atingia esse 70 kg a força. E vamos aproveitar, então, esse momento que a gente está, na verdade, em um dos casos desses. A gente está aqui, esse câmbio estava numa 997 turbo e esse carro teve as turbinas trocadas. Então, nesse caso, esse carro ultrapassou os 70 kg a força e as embreagens começaram a patinar. Então, vamos falar das embreagens. É essa daqui, esse é o componente que dá o nome, é o PDK, certo? E, infelizmente, olha, é uma ZF-Sax. E, infelizmente, a embreagem do PDK é soldada. Eu não consigo desmontar isso aqui sem destruir a embreagem e mostrar o que tem aqui dentro. Mas, aqui dentro, a gente tem as duas embreagens, o que a gente chama de K1 e K2, e, também, o atuador de embreagem, o que vai fazer o acoplamento dessa embreagem, tá? Aqui, desse outro lado, eu tenho uma simulação do que a gente tem aqui dentro, que também são embreagens de outro câmbio de dupla embreagem, também da marca do grupo Volkswagen, ok? Então, o que eu tenho aqui é, basicamente, dois pacotes, um dentro do outro, que vai fazer a função de embreagem desse carro. E, aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que isso daqui, na verdade, é uma embreagem multidisco. Ou seja, o que faz o papel da embreagem, o que constrói a embreagem, são vários discos que são trabalhados em um sanduíche, entre discos de metal e discos de fricção, discos de composite, que têm um coeficiente de atrito e vão fazer o acoplamento. O acoplamento seria o papel do atuador de embreagem, lá, de um câmbio manual. Ele é feito hidraulicamente, a mecatrônica manda pressão hidráulica, quando é o momento de você pisar na embreagem e soltar a marcha. A pressão hidráulica entra por esses furos aqui, então, eu tenho um furo, uma galeria exclusiva para K1 e uma outra galeria exclusiva para K2. Aqui atrás, esse fluido entra por dentro desse módulo de embreagem e ele vai encontrar um pistão, que é uma espécie de diafragma que está aqui, atrás das embreagens, e no momento de acoplamento, esse pistão vem e pressiona e espreme essas embreagens, e aí você acaba tendo a transmissão do torque do motor, que está passando pelos discos de metal, pelos discos de composite que estão ligados internamente, a gente vê esses dentinhos, veja que os discos de metal têm os dentes na parte externa, os de composite têm na parte interna, e esses discos estão conectados internamente por essa embreagem aos dois eixos, certo? O eixo das marchas ímparas e das marchas pares. E dessa maneira, o câmbio faz o acoplamento lá da embreagem e simula o seu pé esquerdo, certo? Mas ali é como se você tivesse dois pedais. Ok, essa daqui também é uma embreagem que trabalha, que a gente fala de embreagem banhada a óleo, ou uma embreagem wet clutch, né? Ela trabalha aqui dentro, ela trabalha aqui dentro, e existe fluido hidráulico acumulado aqui, a gente tem esse aparato aqui para segurar o óleo, certo? E também a gente tem óleo entrando por dentro da embreagem, lá por aqueles buracos, e saindo pela parte externa delas, por esses buraquinhos que existem em volta aqui do pacote. E note uma coisa, né? Isso aqui está ligado sempre ao volante do motor, certo? Então o volante, o motor está em marcha lenta, isso aqui está sempre girando, mas no caso a gente não tem nenhuma marcha engatada, certo? Porque não há o acoplamento da embreagem. E note que lá, conforme isso aqui, o pacote gira, a gente também tem a engrenagem da bomba de óleo do câmbio girando ao mesmo tempo. Então o câmbio está sempre pressurizado quando o motor está ligado. E aí você tem o acoplamento, aí você tem a seleção das marchas e a transmissão final aqui. Tudo controlado hidraulicamente. O que a gente está fazendo nesse caso aqui? Aqui a gente recebe esse carro, já com turbinas instaladas, esse carro teve turbinas maiores instaladas nesse carro, e elas são capazes de produzir muito mais torque do que essa embreagem original do 7DT70 consegue aguentar, que é 70 de 70 kgf do torque, pelo menos o torque nominal. Nesse conjunto de embreagens, a gente precisaria fazer um upgrade desse componente aqui e fazer com que ele consiga lidar com mais torque. Vamos dizer que esse carro agora está produzindo em volta de uns 95 kgf. E a maneira mais fácil de você fazer isso é você aumentar a área de contato que você tem aqui de fricção. E dessa maneira a gente faz com o upgrade dos discos. Então se eu contar o número de discos que a gente tem original aqui, são 6 discos de metal, e um upgrade comum seria a gente passar para 10 discos. Ou seja, no mesmo volume a gente aumenta a área de contato e também faz um upgrade dos discos de composite, ou o material desses discos que trabalham com mais fricção, tem um coeficiente de atrito maior. E dessa maneira, fazendo esse upgrade do número de discos, e com o melhor disco de composite, a gente acaba chegando, ultrapassando aí os 95 kgf de torque. É o que esse carro estava fazendo, ele chegou a receber esse upgrade, mas houve alguns problemas na parte de adaptação. O câmbio não se adaptou a essa embreagem. E aí ele chega aqui para a Vanguard, depois de prestar esse serviço em outros lugares, para a gente fazer o diagnóstico do que está acontecendo, do que está causando essa falta de adaptação aqui do câmbio. A gente está no meio do serviço, não temos uma conclusão, mas a gente está investigando aqui se é um problema de natureza hidráulica, de perda de pressão, se é um problema de referência de sensores, ou seja, o sensor envia a informação errada, ou se é um problema de software na parte de adaptação dos valores luminais, que não são atingidos, enfim, a gente está aqui no meio desse processo. Então vamos mostrar a embreagem que esse carro vai receber, que essa transmissão vai receber, que não é qualquer embreagem, na verdade. Esse carro está recebendo esse pacote aqui, que é um pacote da Dodson. A Dodson é uma empresa especializada na fabricação desses kits de dupla embreagem. Ela começou lá com os GTRs, é uma empresa da Nova Zelândia, e os GTRs são muito famosos lá na parte da Oceania, e aqui eles depois começaram a se especializar e expandir para os europeus também. E eles oferecem kits de upgrade de embreagem para o 7DT-70. Esse daqui é um kit de 10 discos, certo? Que vai trabalhar com mais de 95 kgf ainda na calibração original do câmbio, certo? Se a gente combinar isso com uma programação do câmbio, a gente pode ultrapassar aí os mil nitrômetros, os 100 kgf de torque. E isso é muito mais do que esse câmbio precisa trabalhar, certo? Então a gente está aqui no meio dessa fase, fazendo o diagnóstico para ver se a gente identifica aonde está a causa dessa resistência à adaptação do câmbio. A embreagem é um componente que existe um pouquinho de técnica para instalar, mas aqui a gente já está diagnosticando um caso um pouquinho fora da curva, algo fora do normal. Então é isso. Esse aqui é o câmbio PDK, não é um bicho de sete cabeças. Se você acompanha o canal há algum tempo, você já ouviu falar bastante de dupla embreagem, a gente tem vários vídeos de vários outros câmbios. E o que a gente percebe é que o PDK, esse câmbio manual de trocas automatizadas, tem um princípio de funcionamento muito parecido com os outros câmbios de dupla embreagem que a gente já falou aqui no canal, certo? Não é um bicho de sete cabeças, mas também requer um pouquinho de conhecimento para trabalhar e é exatamente o que a gente está fazendo nesse caso aqui. Bom, respondendo a pergunta do vídeo, o câmbio do PDK, ele é uma bomba, ele é problemático? Você está pensando em comprar uma Porsche, mas está com medo do câmbio? Não tenha medo desse câmbio. Esse câmbio, na verdade, ele é maravilhoso, ele é extremamente eficiente, ele economiza bastante combustível, rouba pouca potência do motor e ainda assim ele tem trocas extremamente rápidas num comportamento bem esportivo. Ele é bem capaz, inclusive, para empurrar um carro de 95 kgf ou mais. Os problemas frequentes que a gente vê mais de reparo aqui no PDK são de naturezas ou relacionadas à mecatrônica, de naturezas hidráulicas ou eletrônicas, de alguns sensores ou problemas também relacionados à embreagem, que às vezes, na verdade, a própria mecatrônica acaba afetando as embreagens e aí a gente tem que fazer a substituição. Antigamente, os componentes eram substituídos por completo, certo? A gente teria que, ah, tem um problema na mecatrônica, tem que trocar ela inteira. Na verdade, hoje a gente já tem peças de reposição sendo vendidas, os sensores, os solenóides da mecatrônica, as placas ou até as próprias embreagens sendo vendidas separadas e isso reduz bastante o custo de manutenção desses câmbios. Antigamente, ou o cara trocava a mecatrônica ou então se você tivesse qualquer outro problema, você teria que trocar o câmbio inteiro. Isso não é mais necessário hoje e isso reduz bastante o custo de manutenção, certo? Então, se você está pensando em comprar um carro desse, compre. O câmbio é maravilhoso e deixe que você faça algumas trocas preventivas de fluido, o filtro de óleo também integrado aqui no cárter é um câmbio que vai durar bastante e dificilmente ele vai te dar problema. Não é um câmbio que a gente tem um histórico grande de problemas aí que nem de outros fabricantes, de outras marcas que a gente já abordou aqui no canal também. E lembrando também, se você tem algum projeto que extrapolou os limites de torque das suas duplas embreagens, não só do PDK, mas para outros fabricantes aí também, BMW, Audi, outros carros que também utilizam uma tecnologia de dupla embreagem, aqui na Vangarge nós somos representantes oficiais da Dodson e a gente faz a instalação desses upgrades para que o seu câmbio consiga lidar com o nível extra de torque que o seu projeto está fazendo. Vamos botar ainda aí no canal mais alguns vídeos relacionados a esses upgrades de outros fabricantes também. Mas isso daqui foi só um vídeo que a gente aproveitou que o PDK estava aqui desmontado e a gente tem acesso visual a ele e a gente pode explicar mais ou menos como é que é o funcionamento e mostrar alguns componentes também. Espero que você tenha entendido alguma coisa aqui, o assunto é super denso, super complexo e às vezes eu falo até demais, mas tentei passar de uma maneira aqui bem sucinta, mais ou menos, o princípio de funcionamento de um PDK, que é o mesmo de qualquer outro câmbio de dupla embreagem que são vendidos aí no mercado, pelo menos das marcas europeias. A grande maioria é ZF, certo? Então a filosofia é muito parecida entre todos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangard. Eu sou o Guilherme e 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 eu sou o Guilherme Legenda Adriana Zanotto